Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou levar vocês com a gente no dia de hoje, né? Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. Corre pra nos acompanhar também lá pelo Instagram, lá a gente fica bem pertinho, tá bom? Então é isso, sem enrolação, vem com a gente. Estava aqui finalizando a organização do quarto, já saiu pra comprar uma carne, gente, tipo, fazer, porque a gente só tem frango, né? Daí eu tava um pouco enjoada do frango, falei, mô, comprar uma carne diferente, né? Aí eu pedi pra ele comprar uma carne pra cozinhar, sabe? E ali, gente, eu vou... Já joguei uma vez, vou jogar novamente água sanitária ali naquela parte, tá vendo que tá um pouquinho manchada? Vou jogar, né? E aí é que eu preciso arrumar o quartinho de Lorenzo ainda, essa parte aqui também, ó, a sala, né? Mas, gente, a varanda tá bem arrumadinha, olha. Precisa só recolher essas roupinhas aqui, ó, tudo bem, tem por aqui. E a cozinha também precisa arrumar. Ó, cozinha tá assim, precisa limpar fogão, tem umas pequenas loucinhas aqui pra lavar. Vamos também ali no açougue. É, a pé que nós vamos, né? A deão, não. A pé mesmo. A flor. A flor. Também ali comprar alguma coisa pra gente fazer pro almoço. Que a gente deu vontade de fazer carne cozida hoje. É, eu sou a matoca, vou pegar a sua matoca aqui. A matoquinha. Bom, você vai fazer pum? É? Ô, então bora. Bom, compramos ali. É, acho que é patinho mesmo que a Dani queria, a carne sem gordura. Lorenzo tá aqui olhando os cavalos. Cadê os cavalos, neném? Cadê os cavalos? Cavalo? Pocotó? Pocotó, 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 bora. Quer ir lá perto do Pocotó? Dá tchau, Elis. Tchau, Pocotó. E foi só dar um tempo, uma pausa na chuva. Agora, calor pra caramba. Mó sol, né, filho? Sal quente. Bora pra casa. Segura. 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 Bom, calor, já cheguei em casa. Agora tirar essas vasilhas aqui da lava-louça. O mozão já vai fazer a carne lá pra gente já almoçar, porque daqui a pouco a gente tem que sair. Então o mozão já vai adiantar lá. Filho, vem ajudar. Vem cá, carrega a louça. Cara, não vejo a hora da gente ter nossa casa pra gente conseguir pegar a louça na cozinha, dentro da cozinha e guardar no armário. Vem ajudar, papai. Aqui, ó. Vou colocando aqui e você vai levando, ó. Pode ir pegando e levando pra lá. Esse aqui é lá onde fica os plásticos, os potes. Lá onde fica os potes de plástico, tá? Tá louco. O que você tá fazendo aí, filho? Papai? É bolo? É assim, vem pra gente ir lá na sala, ele tá lá. Quando a gente vem pra cozinha, ele já vem, abre o armário aqui, que essa parte aqui é dele. Ele abre, tira as panelas, pega uma colher. Fica aqui brincante, cozinha. Você vai ser cozinheiro quando você crescer? Vai? Olha aqui, papai. Ei, olha aqui. Lorena. 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 Você vai ser cozinheiro quando você crescer? Não. Não? Você vai só comer comida? Vai fazer, não? O que você vai, Dene? O dia que ela comprar, a gente já chegou. Vamos começar a foco pra cozinhar, né? Porque demorou um pouquinho. E aí, acho que ele comprou o patinho. Sabe que faz tudo? Ah, acho que vai sobrar tudo. Vai render pouco. Porque é menor, né? Quando cozinhar. Né? Vou colocar aqui banha. Eu comprei só um quê? E vou colocar uma cebola. Devo deixar ela dar uma fritada aqui. E vou colocar. Tinha uma outra carne que a gente comprava, só que ela tinha uns gordurinhas, um beijo. E aí eu não gostava dessas gordurinhas, gente. Aí essa aqui, olha, que a gente comprou, ela tava boa, né? Só que não foi nem doido, não, né? Não, 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 não. Olha gente, a cebola já fritou bastante. Eu coloquei aqui colorau também. E já vou colocando a carne. Vou fazer então aqui. E aí eu vou fazer com batata. Só tô fazendo com as batatas picadas maiores. Sempre eu faço picadas pequenininhas. Assim, dessa vez eu vou mudar. Porque eu vou... O picado das batatas ficou bem maior. Ah, já tirou. Cebolinha. Cebola. Ah, porque eu trago uma cebolinha também. Agora eu tô lembrando. Não, tá tentando sentar. Não, né? Olha gente, coloquei aqui uma água. E agora eu já vou pôr pra pegar pressão já. Deve que vai ficar aqui uns 20 minutinhos. Aí depois eu ponho as batatas. Coloquei um pouquinho de sal também. E aí Tchau. Olha, gente, já piquei aqui as batatas, ó, e aqui eu já tô fritando aqui esse temperinho, que eu vou colocar um chuchuzinho, né, piquei um chuchu, senhorito, Lorenzo, aqui também já desliguei, ó, a panela, vou abrir pra ver, daí vou jogar esse aqui, ó, e aí decidi fazer esse creme separado, não vou fazer junto com a batata, pra poder só pular, e o chuchu já picou aqui, ó, olha, eu coloquei tudo aqui, e acho que não precisa pôr muita água, porque o chuchu acho que ele já solta bastante, né, vou deixar aqui no fogo baixo, pôr um pouquinho de sal e tampar, olhem que delícia, gente, nossa, tá muito bonito, né, daí agora vou colocar aqui a batata, mas vocês viram de quem que rendeu, gente, de carne, e vou colocar um pouquinho mais de água, né, também, que agora vai cozinhar com a batata. Olha, vou misturar assim, a batata também vai dar uma diminuída, né, no tamanho, mas acho que vai virar batata com carne, né, não virar de carne com batata. Ele é bom com a Lorena, ele gosta bastante de batata, né, olha só, gente, que linda, fica essa carne, muito bonita. E agora, vou colocar mais um pouquinho de água, provar o sal de novo, né. Tudo já encaminhado, mais um pouquinho de água, e aqui agora eu vou refogar um feijãozinho. Bom, gente, já dei jantinho logo. Lorenzo, ó, jantinho, almoço, né, daí agora sim eu vou mostrar pra vocês como ficou, ó, o arrozinho, o feijão que eu refoguei, ficou bem assim. Olha essa carne, gente, só faltou o cheiro verde, sério, só o cheiro verde pra ficar top, né. Aí aqui, ó, eu acabei misturando a cenoura com o chuchu, e é isso, gente, nosso almocinho, ó, bem caseirinho, né, Lorenzo já almoçou, agora vou almoçar um pouquinho, e a gente precisa sair. Bom, nós já almoçamos, terminamos de almoçar, agora a gente tem que dar uma saída. E bora lavar a louça, né, bora colocar aqui na lava-louça pra ela lavar pra gente. Já tinha trago tudo pra cá, agora é só espalhar aqui, ver o que que vai caber dessa vez, que tem muita luz, fazer muita panela. Chegamos aqui, gente, no shopping, cara, nossa, foi uma correria à tarde, aí a gente chegou aqui agora, minha mãe tá aqui, Lorenzo tá aqui, ó, a gente tá tentando trocar os chinelos, né, que arrebentou. E aí, da moto, parece que é um lote mesmo, que tá, tipo, ruim, né, agora a gente não sabe, né, será que esse lote é o mesmo? Tem que perguntar a ela se é o mesmo. Já saímos lá da loja, e, gente, conseguimos trocar os chinelos, né, os dois, na verdade. Aí sabe o que a moça falou pra gente? Que é o lote, né, do chinelo, então, ou seja, ela nem aconselhou a pegar do mesmo modelo, sabe? A gente teve que acrescentar mais dinheiro, pegar um modelo mais caro, porque é o lote. Aí eu falei com a minha mãe, né, tipo assim, se eles sabem o que é o lote, poderia tirar, né, tirar todo o lote que tá estragado. Porque aí, vamos supor, a pessoa vem, compra e vai acontecer a mesma coisa, é, vem, trocar, toda aquela mesma conversa, né? E aí, enfim, mas aí a gente inteirou e trocou. Diz ela que esse modelo é um pouco mais reforçado, vamos ver, né? Isso porque é um chinelo caro, né, tipo, surreal, gente. Surreal mesmo. Não é um chinelo barato. E aí, acho que eu vou passar ali no Carrefour. Sempre se você comprar alguma coisa de mercado, eu vou botar com outro aqui. E talvez dá até pra descontar o estacionamento também, sabe? Então, vou passar ali. Chegamos aqui, gente, no Carrefour. E eu vou pegar... Acho que alguns iogurts. Não, fralda eu comprei esses dias, né? Aquelas lá vai durar um pouco, né? Até hoje tem espumantes. Acho que não vai ter vindo do fundo. Não é? Nossa, péssima, cara. Péssima. Não foi aqui? Foi. Nossa, muito amargo. Ah, não. Eu já vi em trem amargo, mas igual aquele. Era aquela garrafa do Atlético, foi aqui, não? Foi muito... Foi aonde? Não lembro. Acho que foi no... Foi no Açaí. Ah, deve ter sido, então. Deve ter sido lá. Aqui, ó. O chinelo da Oakley. É. Eu achei que era, cara. Depois que eu vi que não era. Os tapetinhos. Olha esse shortinho, gente. Muito bom pra ficar em casa, né? Shortinho assim. E eu tava mostrando minha mãe essas calças aqui, ó. Elas são com a lavagem, tipo, bem diferente. Nunca vi. Essa lavagem. Olha essa batata aqui, gente. Que diferente. Rústica. Eu vou levar uma pra eu experimentar, né? E aí vou lá na parte gelada, que eu vou comprar umas coisas geladas. E alguns líquidos também, tipo suco, né? Olha, gente. Vim aqui pegar uns iogurtes. Por quê, mãe? No BH não tem desse iogurte. Não sei por quê. Eu só acho nos mercados assim, sabe? Tipo, apoio maior, gente. Não acho. Nos mercados lá do bairro, sabe? Onde a gente mora. Aí eu peguei aqui alguns. E vou pegar alguns suquinhos. E a gente pegou algumas coisas aqui também. Só que a gente pôs no nosso carrinho. Só que tem que pegar o carrinho. Olha lá. O Gê foi. A Moreno já volta no carrinho. Olha isso, gente. A gracinha. Olhem o preço do Chester agora, né, mãe? Na verdade, essa é Fiesta. Bem mais barato. Aí agora eles começam a baixar, né? Os precinhos. As lindicinhas. Se tivesse alguma temperada, faz tempo que eu não come um linguiço. Ah, o Gê comprou um negócio também no... Acho que foi no açaí. Uns peitos de frango que já é temperado, mãe. Tipo, muito prático. Já coloca na airfryer, fica pronto. E é gostoso o tempero. Não é ruim, mas eu acho que só tem no açaí. Nunca vi em outro lugar. É bom pra dizer que a gente tá com pressa. É, na correria, né? Ou quando esquece de tirar alguma coisa, né, também. Mas eu acho que aqui não vai ter. Olha, hein, é esse corredor, gente. Nossa. Aqui, amor. Dá vontade de comprar outra, né? Aquela nossa fica... Abrindo. Olha só que legal é esse. Aqui, amor, que legal. Ah, essa é a verde. A graça é a verde. Tô armada. Nossa, olha essas travessas, gente. Que lindas. Nossa, muito bonita, cara. Rosinha. Tem essas daqui também, olha. Eu fazia direto. Porque eu piquei aqui assim, ó. Tá 27,98. De 34. Essas daqui também eu acho legal. Mas será que desenforma, gente, daqui? Ah, ela é removível. O fundo abre. Bom, o fundo abre, né? Não, tem várias opções. Tem assim também. Ah, eu queria levar assim também, ó. Que é de pão. Pra quando a gente for fazer pão, sabe? Só que tá 32,99. Olha, gente. É feito temperado, mas é inteiro. Olha que legal. Pra fazer pão. E é bonitinha essa, né? Não, não. 33 reais. Não, não tem de pão. Não. Achei legal, porque a gente tá querendo fazer pão. Vou levar. Queria levar duas, mas duas ainda dá 60 e poucos. É, não leva essa. E o pior que uma, não vai dar, eu acho. Pra pôr, né? O pão. É, dá pra pôr. Da outra vez eu levo outra, né? Da outra vez, tem que ser uma de cada vez. Olha essas daqui, que legal. De bolinho. 27. Essa tá na promoção. É de muffin. Isso aqui é de torta. Não sai o fundo, né? Da sua forma fácil. Parece que ela já tem gordura nela. É, já é bem diferente. Ah, não. Essa aqui. Ah, é igualzinho. Ah, a nossa vem nas panelas. Isso. A gente já comprou as panelas. Não, gente. Olha que bonita essa panela. Nunca tinha visto panela assim. Azul. Não, não é? Primeira vez. Né? Olha lá, ela saiu o fundo. Eu quero que saiu. Ela tá mais tem um, não sei. Sim, é mais tem um. Ah, dessas aqui, ó. É mais barata, ó. Né? É, essa daí é mais barata. Ah, e olha essa aqui que tá tão bonita. Aquela rosê. É, mas ali vai grudar a lateral. O senhor, com certeza. Aí ele deixa agarrar o fundo e grudar. Não vai agarrar o fundo e agarrar a lateral. Caramba, olha essa espátula. Cupcakes, uma galera. Olha essa espátula. Ah, isso aqui é de confeitar. Caramba, eu acho. É, a gente passa no bolo. Nossa, é legal. Fazer clarenda. Nossa, essa daqui também. Olha que linda, gente. Omelete de coração. R$27,00. Omelete? É. Mas você vai pro no forno? Ah, é. No R$30,00. Uh, eu lembro quando nós comprávamos por frio e achava caro, você lembra? Muito bonita. Nossa, cara. Isso aqui também é legal. Só que eu queria comprar um... Eu queria comprar um... Ah, esse é legal, de mexer suco. Queria comprar um que, tipo, a gente negociasse e caísse na vasilha. Uhum. Só que aqui não tem não, né? As facas. Eu sou apaixonado por facas. Aqui acho que não tem. E aqui também tem esses jogos de talheres. Olha. Nossa, gente. Olha esse aqui que lindo, cara. Olha que lindo. No molho. Olha esse talher, que bonito. Dourado. Dourado. Então o preço é dourado, né? R$129,00. É até ok, porque não é de marca, né? Tipo assim, marca muito cara, né? Porque o que conta muito no preço é marca, né? É que fica preto. É que fica preto. Quando a gente não conhece. E o cabo dessa parte? Eu achei que era de indução. Acho que não é, não. É? Diferente, né? Toda de alumínio. Brava. É, tu acha que não fica preto, não. Não é arranha, né? Se passa a bomba aí. Não, acho que sim. Com certeza. Esse fundo aqui, não sei se é... Não, acho que é negócio. Se é de indução, não. É. Vamos ver no próximo. Eu queria achar, gente. Se tivesse, eu ia levar daqueles de ralar dentro da vasilha, sabe? Mas não vi, não. Esses aqui também, eu acho muito bonito. Pra gente pôr na mesa, né? Fica lindo, lindo. Mas, vou levar só esse hoje. Depois a gente, né? Depois, depois. Alguns anos depois. Esse lado aqui é só vasilha, gente. Tanto de plásticos. Quanto cestas, assim, organizadores. Ah, aqui são as velhinhas de aniversário. Garrafas de café. Acho que eu nem vou entrar nesse. Acho que é mais coisa de festa. Aí é mais de festa. Olha lá quem tá lá. E olha só esses pratos também. Maravilhosos. Nossa, que fofura, gente. Esses cambucos. Ai, que bonitinho, olha. É uma mini panela. Olha que bonitinho, ó. Muito fofo. Trinta e dois reais. Nossa, esse prato aqui também tá bem bonito. Não, olha o Lorenzo, gente. Ele agora não pode ver brinquedo, cara. Olha isso. Nossa, olha as bicicletas. Queria muito comprar uma bicicleta. Mas, só depois que a gente já estiver morando lá, né? Bora, filho. Esse é da menininha. Ela vai me descartar. Esse aqui. Não sei como que chama. O quê? Um besouro. É. Vai. Ele não quer, né? Não quer isso, não? Não comendo. Olha que bonitinho, gente. Escorre a gente pra pôr na área externa. Fala que é de jardim, tá vendo? R$1.600. Tá na promoção. Não, ainda porque tá na promoção, né? Ah, provavelmente quando tá chupendo, tira esse. É, guarda, né? Aí fica só o outro, verdade. Bem legal. Quer sentar? Quer sentar? Pode sentar. Ah, ele consegue sentar, eu acho. Dá mão. Não quer não. Sentar, né? Tipo... Não me perdem. Eu sentar? Sento lá em casa. Pegamos aqui essas coisas. Isso aqui é da minha mãe, gente. Minha mãe gosta de pezinho de galinha. Tá grande. Né? Tá grande. Tão bem grandões. Tão bem responsa. E aí... Eu peguei o que eu vim pegar, né? Não era muita coisa mesmo, não. Chegamos em casa, gente. Já dei banho na Lourenço. Tomamos banho também. E aí, eu tô até recebendo algumas perguntas. Eu queria falar brevemente sobre isso, né? Que a gente, inclusive, veio falando sobre isso no caminho. Que é se a família do G vai vir pra festa do Lourenço. Gente, é... Confesso que, assim, eu fico bastante chateada. O G também, né? Obviamente, inclusive, ele tá aqui. A gente mandou o convite pra família dele. É... Já tem o quê? Nossa, quase um mês, né? No comecinho do mês, a gente mandou, né? Que foi onde eu entreguei os convites pra todo mundo. Entreguei, assim, pelo WhatsApp, né? Não fui lá. Aí, no caso, quando você fala família, tem que especificar que é assim. É minha mãe, minha irmã, com as minhas sobrinhas. Sim, a família... Porque senão eu vou achar que é, tipo, todo mundo. Não. Os tios, os primos, não. É, não, mas é realmente. As pessoas que perguntam aqui família, elas... Elas consideram realmente... É, que é esse tipo de família, assim, mais perto. Porque vocês ainda não conhecem as outras famílias do G, né? Meu pai também. É, exatamente. E aí, a gente mandou convite pra eles. Mandei convite também pra minha família, pra todo mundo, assim, né, gente? E aí, a gente fica bem chateado, sabe? Tem pessoas da minha família que já falaram que não vão vir. Eu fiquei mega chateada. Porque, assim, a gente não se vê constantemente, sabe? Então, assim, no aniversário... Não no aniversário do Lourenço, mas, assim, datas comemorativas, sabe? É legal a gente se juntar e tudo mais. Então, assim, fiquei bem chateada. Meu primo, que tem uns filhos, né? Que são crianças também. E aí, provavelmente não vai vir. Não sei, só se mudar de ideia mesmo. E aí, a mãe, enfim, a família do G, eu mandei, né? Pra todo mundo. E aí, a irmã dele nem respondeu sobre o aniversário, gente. Tipo assim, depois ela mandou, é, bom dia e tal. Mas, tipo assim, ignorou totalmente o convite, sabe? Aí, eu falei com o G, eu falei, Ai, provavelmente essa família não vai vir de novo. E, assim, dessa vez eu vou ficar bastante chateada. Falei com o G, eu vou ficar bastante chateada. Porque a gente faz de tudo pra ir lá, gente. Porque, tipo assim, pra eles não é fácil vir aqui. A gente entende. Mas, pra nós também não é fácil ir, sabe? Então, assim, a gente abre mão do nosso trabalho, né? Lá não tem internet. Pra gente ir pra lá, a gente tem que, sim, gravar muitos vídeos pra deixar aqui pra vocês. Que é o nosso trabalho também. A gente ama. A gente tem que adiar publicidades, coisas assim. Pra gente conseguir ir, sabe? Então, assim, é... Teve o aniversário de um aninho dele. Ninguém veio. E aí, esse agora também. Provavelmente, não sei se vão vir. Mas, até agora, ninguém falou nada. A mãe dele também não falou nada. Então, assim, realmente, eu fico muito chateada. Porque a gente faz questão de estar lá, sabe? Nas datas, fora de datas também. Que nem a gente foi no aniversário da Mariane. Procurou fazer, ajudar a fazer a decoração. Essas coisas que a gente gosta, sabe? Porque a gente quer estar lá. É complicado, gente, juro. A gente faz, organiza a festa, né, amor? Tipo assim, falei mil e uma vezes. Nossa, vai ser muito legal se a Maria Rita vim, né? Pra poder brincar e tudo mais. Vai ter lugar pra eles brincarem e tudo mais. Só que ninguém faz questão. Ninguém faz questão. Fico muito chateada. Nossa, fico muito chateada mesmo. No de um ano, eu fiquei chateada. Mas tudo bem. Mas nesse eu falei, ah, não, gente. Não vou aceitar. Sério, não vou aceitar. Porque é dois, gente. Dois. Mas, enfim. O Gê também fica chateado. Principalmente ele. Porque a família dele também. Ele queria que estivesse aqui. E por isso mesmo. Pra gente fazer, sabe? Também. A gente ter registro, né? Se reúne todo mundo, né? Na sua família. Sim. Exatamente. E aí, igual minha mãe também falou. Não é todo dia, gente. É uma vez no ano. Sabe? Pelo menos uma vez no ano. Mas, enfim. A gente ainda não sabe, né? Vou ir falando pra vocês aí. Se eles vão vir. Se não vão. E aí... É isso. Só pra responder vocês mesmo. E porque realmente, gente. É... É complicado, juro. Nossa, muito complicado mesmo. Então, eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de clicar no gostei. Se inscreve no canal também. Se você estiver chegando agora. E nos acompanhe também lá pelo Instagram, tá bom? E a palavra chave vai ser troca. Se você já tá final, comente aqui troca. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.